I love you, te quero, te amo, te espero Please, por favor, venci, vou, me ame, como eu amo, tô Você é formada, sabe tudo e um pouco mais Eu só toco violão e ainda moro com meus pais Você fala espanhol, italiano, inglês e francês Quando eu ainda não aprendi o português Olha só o que o amor é capaz de fazer Em várias línguas, vou indicar só pra você I love you, te quero, te amo, te espero Please, por favor, venci, vou, me ame, como eu amo, tô I love you, te quero, te amo, te espero Please, por favor, venci, vou, me ame, como eu amo, tô I love you, te quero, te amo, te espero Desculpa com esse bobo Me ame como eu amo tu I love you Te quero, te amo Te espero Desculpa com esse bobo Me ame como eu amo tu I love you, te quero Desculpa com esse bobo Me ame como eu amo tu Me ame como eu amo tu Me ame como eu amo tu Essa é só pra que se negaram Yeah